Ei, meu povo brasileiro, Brasil, país do futebol, e claro, vale lembrar, não é porque a paixão nacional significa que os torcedores têm que aceitar tudo. Certo, Celso? Não tem que aceitar tudo e tem que ser respeitado, porque paga um caro pelo ingresso. Ah, é um detalhe, tá? Desculpa te cortar. Paga um caro. Viu? Tem leis que protegem o consumidor, protegem o torcedor. Boa, tinha esquecido o torcedor. Que, na verdade, quando eu fiz o código de defesa do torcedor, eu coloquei lá que o torcedor é considerado consumidor. Então, você, torcedor, saiba que você é consumidor do evento esportivo. E o detentor do mando do jogo, que é o seu time querido, ele tem que te dar condições de você assistir o espetáculo com condições respeitáveis. Respeitando você como cidadão, respeitando você como consumidor, tendo banheiros limpos, arrumadinhos, com papel higiênico, com sabonete, com água corrente. Porque tem uns estádios que nem água tem. Nem água tem. Nem água tem. Nem água tem. Não tem tampa no vaso sanitário. Tem uns que nem vaso sanitário tem. E aí a gente passou a fiscalizar... A garrafinha d'água que vale ouro. É. Comida e garrafinha d'água que vale ouro. Eu não sei de onde tiraram esse ouro, né? Porque o preço não pode ser abusivo. E nós estamos fazendo uma série de fiscalizações nos estádios de futebol brasileiros. E nós vamos até o fim nessa história. Pacaembu e Itaquera, dos dois, qual que é o menos avaliado? Se tem a melhor avaliação. Tem a menor avaliação. O pior até hoje foi o estádio do Pacaembu. Eu conversei, inclusive, com o prefeito Bruno Coves. Ele me prometeu que agora ele vai parar o estádio agora em dezembro. Vai ser reformado. Eles estão privatizando o estádio, entregando para a iniciativa privada. Nós vamos ver, antes de abrir de novo o estádio, se está em condições de atender o torcedor com respeito. Porque o problema é esse. Atender o torcedor com respeito. Se eu vou com a minha família, se eu vou com a minha filha, com a minha esposa no estádio de futebol, com o meu filho, eu quero ser respeitado. Eu quero levar meu filho, que é criança, ou minha filha, que é criança, no banheiro. E eu quero que o banheiro esteja limpo. Então, tem que ser desse jeito, porque a lei obriga isso. E quem tem que respeitar é o detentor do mando do jogo. Ah, mas e a estrutura do estádio? E a estrutura do estádio? Ah, e o administrador do estádio? Antes de começar o jogo, o detentor do mando do jogo, pode ser o seu time ou o time contrário, aí depende muito de quem está conduzindo o jogo, tem que dar condições para o fornecimento. Quais são as condições? Tem que ter os orientadores para te orientar onde você vai sentar. Tem que ter o lugarzinho que você comprou exatamente guardado para você. A cadeira tem que estar limpa. Está limpa, condições de higiene e toda essa história. Tem que ter condições de assistir o jogo. Você tem que ter médicos e enfermeiros. Visibilidade, porque o estádio do Pacaembu, o vidro que separa as cadeiras numeradas, ele está tão sujo e tão velho que a pessoa tem que ficar de pé atrapalhando o que está atrás. E o de trás também tem que ficar de pé. Então, você compra a cadeira e fica de pé. E não consegue assistir o teu jogo. porque o estádio não tem condições mínimas de limpeza e segurança. Essa reportagem que você vai ver agora foi gravada há poucos dias. Foi no final de semana passado. Começo de dezembro. Então, uma reportagem atualizada. Como está o estádio Allianz Parque, que é o do Palmeiras, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Vai. Vamos lá. A primeira Blitz para fiscalizar se o Estatuto do Torcedor está sendo cumprido foi realizada no estádio do Pacaembu, no clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A Patrulha do Consumidor, junto com o Procon, encontrou diversas irregularidades, como falta de higiene nos banheiros e lanchonetes, além de problemas na estrutura do estádio. A segunda parada da Blitz do Estatuto do Torcedor foi na Arena Corinthians, no dia da partida entre o time da casa e o Internacional, também pelo Brasileirão. Poucas irregularidades foram encontradas para serem ajustadas e o saldo da visita foi satisfatório. No último domingo, Palmeiras e Flamengo se enfrentavam pelo Brasileirão, enquanto a Patrulha do Consumidor começava seu terceiro dia de fiscalização. E dando prosseguimento às fiscalizações que nós estamos fazendo junto com o Procon aqui nos estádios de futebol em São Paulo, nós já fizemos o Pacaembu, depois fizemos o Itaquerão e agora nós estamos aqui no Allianz, que é o estádio de Palmeiras. Nós vamos ver se o preço que está sendo praticado na bilheteria para o ingresso é o mesmo com o cartão de crédito. Como vocês sabem, o preço tem que ser único, você não pode cobrar o preço diferenciado. Nós temos os preços aqui. Oi, tudo bem? Tudo bom? O preço que você tem para a compra do ingresso é o mesmo de cartão de crédito? Você pode pagar com cartão de crédito o mesmo preço? Sim, exatamente. Exatamente. Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, é tudo o mesmo preço? O mesmo preço. Então tá bom. Tá bom? Parabéns, estão cumprindo a lei. Tá bom? Obrigada. Então, o preço é o mesmo agora, importante que você saiba disso, né? Você chega na porta de um estádio, não pode haver diferença de preço, correto? Isso, né? O que pode ser feito hoje em dia, depois da lei publicada, que pode haver diferenciação de preço entre o pagamento em dinheiro e o pagamento com cartão de crédito, ou seja, é para baixo, ok? Vou explicar. Se o preço praticado é esse que vocês estão vendo aqui, ou fornecedor de serviço ou de produto quiser dar um desconto para quem pagar em dinheiro, pode. O que não pode é majorar esses R$ 90,00 aqui da cadeira Gol Norte, não pode majorar o preço se for pago com o cartão de crédito, ou seja, não pode colocar a taxa do cartão de crédito ou do débito em cima do valor a ser cobrado. Agora vamos lá para o estádio. Ao entrar na arena, Celso Russomano foi verificar se a estrutura do estádio estava adequada para prestar atendimento médico aos torcedores. Bom, nós estamos agora chegando no ambulatório que fica ali, olha, como vocês sabem já, o ambulatório tem que ter, para cada 10 mil torcedores, tem que ter um médico e dois enfermeiros. Eu vou até lá para ver se está tudo certo. Bom, nós encontramos aqui os médicos, encontramos três enfermeiros, mas do outro lado, ele está me dizendo que tem mais médicos e mais enfermeiros. Tem mais um ambulatório, este ambulatório é o que fica do outro lado do estádio. Como hoje eles estão esperando um público de 20 mil torcedores. Quantos médicos nós temos aqui? Dá licença, tudo bem? É médica? Eu sou enfermeira. Tem aqui, doutor, Leandro, doutor, Newton. Tem mais dois médicos, como vai, está bom? Tudo bem? Tudo bom? São dois médicos também da diretoria do clube, não é isso? Exatamente. Estão com a nossa equipe completa hoje. E aí tem os enfermeiros aqui, todos os enfermeiros padrão? Todos? Todos. A preocupação nossa é exatamente essa, eu estava explicando ainda agora, que para cada 10 mil torcedores precisa de um médico e dois enfermeiros. Como fui o relator da lei, então a gente está fazendo aí uma andada nos estádios para ver se os estádios estão cumprindo. E é que vocês estão com uma quantidade maior de médicos do que está previsto de torcedores e do estatuto. Exatamente. E agradecemos a sua participação. O Allianz tinha de prontidão um médico a mais do que o estatuto do torcedor exige e ambulâncias distribuídas pelos dois lados do estádio. O segundo alvo da fiscalização foram os banheiros. A limpeza está boa, então é assim que a gente espera que o torcedor seja tratado, né? Aqui na Arena do Palmeiras a coisa está boa, até o presente momento. Vamos lá. Estamos agora aqui na frente de um banheiro de pessoas com deficiência. Deixa eu dar uma olhada aqui, inclusive aponta que tem um fraldário aqui. Vamos ver como é que está aqui, ó. Vamos entrar aqui. Está limpinho, tem papel, tem sabonete líquido, tem tampa na privada, está tudo limpinho, né? Tem os suportes aqui para as pessoas com deficiência, tem papel higiênico. Perfeito, olha. É isso que a gente espera, dessa forma que deve ser tratado o torcedor, principalmente o torcedor com deficiência. O estádio oferece acessibilidade total para que pessoas com deficiência se desloquem para qualquer lugar do estádio. Como é que está a acessibilidade aqui no estádio? Está perfeita. Perfeita? Perfeita. Eles estavam me dizendo, a diretoria, que é o único estádio que tem a certificação da Prefeitura de São Paulo por acessibilidade. Vocês encontram acessibilidade em tudo? Sim, aqui em todo lugar a acessibilidade é 10. A fiscalização conferiu se o setor de alimentação também estava de acordo com o estatuto do torcedor. Olha aqui, a gente está orientando aqui o estádio com relação ao seguinte, ó. Aqui nós temos os preços, está certinho aqui, né? Com a vírgula e zero zero, que não tem na placa de cima, mas está faltando a quantidade. É gramas, né? Por exemplo, o hambúrguer, quantas gramas tem o hambúrguer, né? A pipoca, quantas gramas tem a pipoca? É, apresentar isso, o consumidor tem noção do que ele está adquirindo, a quantidade que ele está adquirindo. Aqui, ó, cumprindo a legislação, o Código de Defesa do Consumidor deve estar no local de venda, à disposição do consumidor, sem que o consumidor tenha necessidade de perguntar, olha, você tem o Código de Defesa do Consumidor? Não, está aqui, o acesso é do consumidor, ele abre, consulta o que ele quer aqui, então, está cumprida a legislação em vigor, que é a lei que estabelece a obrigatoriedade do Código. Bom, nós estamos encerrando agora a visita ao Allens. Já orientamos o Ulisses com relação aos preços dos produtos vendidos aqui dentro, sanduíches, refrigerantes, sucos, pipoca, etc. E tal, vai ser feito uma comparação pela equipe do Procon, do que é praticado fora do estádio e dentro do estádio, para ver se não existe uma diferença muito grande de preço. Pode até haver uma diferença, ela não pode ser exagerada, para não caracterizar a abusividade. Quanto ao resto aí, o estádio está cumprindo a legislação, quero te dar parabéns, né? Eu acho que é isso, nós visitamos o estádio todo, só falta agora um levantamento a respeito do preço, né? É isso aí, o Procon vai tomar as medidas cabíveis e encaminhar as recomendações necessárias para o pessoal. Estando bom para todas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. Bruno, o problema ainda é preço, né? A gente até tem o estádio em boas condições, então o Allianz está cumprindo a legislação. Dos três até agora, o melhor é o Allianz, a estrutura. Agora, a gente precisa de ter preço, né? O preço abusivo, ele é proibido, fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E nós vamos ficar em cima dessa questão do preço, né? Quero lembrar que aqueles que não cumprirem isso, que tiverem preços abusivos, não é que não possa ter diferença de preço, pode ter. Mas não pode ser muito mais caro e aí você vira para o torcedor e diz assim, ó, você não entra com nada. Você não deixa o torcedor entrar com água, mas você vende água lá dentro. Você não deixa o torcedor entrar com comida, mas você vende comida lá dentro, ok. Então, é a mesma história do cinema. Você vai no cinema? Sim. Bom, quando você chega no cinema, você se vende alimento lá dentro, você pode entrar com alimento. Se vende as coisas lá dentro, você pode entrar. Na hora que você está com o ingresso, você está com o alimento, isso não pode impedir a sua entrada. Porque senão, caracteriza a venda condicionada, que fere o artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Que obriga a pessoa a comprar o produto lá, com o preço que eles estão pedindo. O que é grave, né? Você, eu compro a prestação de serviço, que é o filme, ou que é o jogo de futebol, e sou obrigado a comprar lá dentro, porque se eu tentar entrar com o produto dentro do estádio, eu vou ser proibido. Isso não pode. Nós vamos pegar no pé. Nós vamos para cima. E quem proíbe entrar? Pois é. Quem faz a fiscalização? Quem faz a fiscalização é a polícia militar. Geralmente, é a polícia militar. Ok. Não tem problema nenhum. Se vende água só em copo, para evitar que um jogue o copo em cima do... De vidro, água, tipo... Então, se vende água em copo, o torcedor tem o direito de entrar com um copinho de água mineral. Isso é lei. Claro. Senão, é venda casada, venda condicionada. Se vende pipoca lá, ele pode levar pipoca no saquinho, se você quiser. Exatamente. Se vende sanduíche, ele pode levar o sanduíche dele, pode comprar do lado de fora. E se o fiscal, que no caso é um policial, fala assim, você não pode? Bom, o que ele faz? Aí, ele está abusando da autoridade, o policial está abusando da autoridade, né? E ele pode reclamar na corredoria, fazer uma denúncia na corredoria da polícia, para que as providências sejam tomadas. Ele não tem o poder de impedir que o torcedor entre com alguma coisa, a não ser que aquilo lá vá fazer um estrago, né? Vá prejudicar outra pessoa. Vá ferir alguém. Vá ferir alguém, etc e tal. É isso aí.